Música 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 Eu quero ver com o que eu estou mostrando. Eu quero dizer esse assunto. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar a minha pessoa. Que não posso dizer? Eu vou mostrar para mim. . . . . . . Não tem nada. A quem está aqui está em casa? E aí a calminha? A calminha? Eu tenho que ir embora. Mas eu não tenho mais de mim. Me compreendo que eu tenho mais de mim. Eu não tenho mais de mim. Eu não tenho mais de mim, mas eu não tenho mais de mim. Eu tenho mais de mim. Eu tenho mais de mim. Eu sempre gostei de Deus. Eu sempre estou desenvolvendo os relacionamentos de Deus e Deus. Eu continuarei a ver que o Senhor está morrendo. O Senhor está me mostrando. Eu ainda não amei por aqui é que você quer. Nunca está. Mesma, você estava comente por aqui. Eu mesmo cego. E se não esquece de se deixar de falar mais não se esquece de deixar o seu charme. É isso eu tenho que falar. Se você não quer dizer que esse homem que você quer dizer, ela está querendo. Ela é cara que você quer dizer que isso não quer dizer que esse homem não quer dizer. A maravilha! —Sana.—Maria. —Demora para como você sim, deus e가 seu suio. —Sequem. —Vou a ouvir né, no outro somente. O que você pode fazer? —No. Ele ainda não quer dizer que a pele — só uma ressalva. —Ai, você não tem essa coisa na terra. —Tenha essa coisa apenas uma grande opção. Se está riqueza, está tentando. —Quem tem voz ouvir. —Ai, quem não sabe assim? e me guisou o primeiro nome da minha casa. Minha casa, eu vi aqui. Minha casa, minha casa, é o primeiro que eu vou fazer. Minha casa, eu não posso falar com um dia. Eu não posso falar com o meu filho. Eu não posso falar com o filho. Você tem cultura e não estou se sentindo aqui. A projectional agora referência à Natural, Ela ук업idas reglulações... Quando ela disse que não tinha acesso progresso, ela após o problema de Madison se sentisse essa criança. A unique지를 1o de vez, ela falhou sobre isso nunca mais uma criança. Uma excusezinha que ela se resurrectou. Eu acho que &氏 não aconteceu. Eu não sei se que eu sou uma mulher que eu sou uma mulher que me conheço. Então, eu penso que você não quer fazer alguma coisa. Você tem que ter uma coisa em morrer com uma mulher que você não quer fazer. Eu não sei se você quer que a mulher que eu tenha sido uma mulher que eu sou. Eu tenho que ver você. Não sei se que você não quer dizer. Isso é verdade. Não, 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 não. O que é o Senhor? Āja, não tenho que correr o mesmo? Tchau, moleque. O que é isso? Não, não é que o outro coloque de verdade? Onde ele tem uma capacidade com a desigualdade? Onde ele tem uma capacidade? Ele tem um bom que te chamo de conhecimento? Agora, você só vê tudo isso. Ele tem uma alça de nada que ela é contigo. Ele tem que passar com a taxa de dinheiro na terra. que as pessoas que estão me começando. O que é isso? Eu estou dizendo que o Senhor tem que te fazer isso, não é uma palavra. Eu sou um homem que eu não tenho mais de mim. Eu tenho que me fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Se você não quer que eu tenha mais um pouco, eu não tenho que fazer isso. Não há nada. Mas o que você deu? O que você fez nessa? Você fez uma loja sobre isso. Use uma loja sobre isso para fazer isso. Você pode ficar em economicos. Você pode não ter uma loja sobre isso. Colocar aqui. Você pode ficar aqui. Você podeir fazer isso. Amém. Amém. Lepas, Haji. Nne? Loan. Lepas, Haji. 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 ela não explica a nada mas que as pessoas mostramadas. Como tal exemplo... acho que ele está em casa. Você logo logo. Você acha que ainda não conseguiu fazer isso? Você pode mexer com muitos amigos. Nessa situação. Para ter um bimbo. Você não conseguiu fazer isso agora. Você não conseguiu com seu pai. Obrigada, Olá. Eu estou louco. Porque o meu pai nunca saiba. Eu não volto. E não podo não ter mais os estrangeiros. Eu nunca disse que. É, eu não sou a mãe. É porque eu nunca saí rico. Eu não acho. Eu não lembro assim, mas eu não entendi a grande coisa até que a vida tem a ter tê-lhe. Eu não entendi a vontade de fazer. Se derrubar-se. Nelhâ Câmpan, eu não tenho que ter certeza que ela disse. Não tem akliche. Deus te conhece. Mas nada, Deus te Marte, Deus te conhece, amor. E que isso é o que Deus te conhece. Como a gente tem a verdade, Deus te conhece. Eu tenho a consideração de você. Isso após 10 anos de trabalho dooko, o apóstolo é. Você consegue o dê-me as pessoas? Sim, eu sou. eu sou uma família de Sala, eu tenho um filho, A palavra é que o pai de Sala, não tenho um filho de Deus. Você tem o que quer. Não sei por que você está aqui? Eu não sei que você está aqui, você está aqui. Eu não sei. Eu tenho esperança. Ele está em casa. Quando você tem sinal de dinho, você quer que você tenha uma date. Eu não sei porque você não sabe o que você deve. Você não sabe que você tem uma família. Eles vão cantar durante o tempo a e o tempo só com um dia. Já o que vocês vão se fazer agora é assim. Eles vão cair nao. Eles vão conseguir isso. Isso não é isso. Eu sou um amigo que vocês estão aqui, que vocês estão! E aí eu vou fazer isso na minha fala. Eu quero dizer que é o que você acha que o povo quer faz pratica. Aqui tem uma boa família, não tenho certeza que o povo quer fazer isso agora. E agora, você quer dizer que eu posso fazer isso mesmo com Lucas, agora eu tenho certeza que eu vamos fazer isso agora. Então, eu estou aqui com os homens. Eu tenho certeza que eu acho que estão fazendo isso aqui, porque eu vou fazer isso. Ele está no mundo e a minha vida. E a vida é um homem. A vida é uma igreja. A vida é uma vida. Vou fazer isso na vida. E as pessoas são, Agora, eu vou ver a gente. Isso é muito importante porque a gente não está morrendo. Eu não estou com a palavra para mim. Eu não estou com a palavra para mim. Não há. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos lá, Maldíbu, e então o que vamos ter nos anos? O que temos que fazer nisso? Porque no mundo está ficando ali, não só. Aqui, é isso que você resolve. Porque a gente já lidou e eu. Porque não é. Não, não. E aí isso resolve a luz do que eu fico. Então, nós conhecemos que fazemos. Tem, como você vai ganhar Jaibir? É isso aí. A verdade? Porque eu não vou gostar de falar. Você vai querer agora, o senhoras e quer dizer como você vai ganhar 6 dias e 7 dias. Você foi realmente hopes de ir, tem como que você organizou. Agora, você topou aqui no futuro. Se torne, se torne mais você tem. Jaibir? Jaibir? Você está aqui na casa nunca mais aqui tem até aqui no mundo! Eu não quero dizer que quer dizer algo era como eu tinha que está no corpo de sangra, eu não sei que não sou sempre que eu queria ser como eu o homem. E você quer dizer que sim, como um homem, porque a gente se transforma na vida, Para a gente que está no momento de seremos mas terracos, e eu vou fazer isso! Agora está, eu já estou visionando o homem que está em casa! mas na verdade. Por que estão se sentindo? A mamãe, do que vocês tenham perguntado a sua leurção? Não há de ser... é tudo assim. Olha aqui... Não, 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 não. da mafsi tecduran a wada bankaria. E aí O que você está fazendo? Je vaisShin, no finalize. Eu vou fazer isso aí. Quando você está fazendo o meu trabalho, há muito tempo de sustentá-los. Como você vê que você já está vendo? Você não vai me amar car bosco de qualquer pessoa, porque tem mais nada mais nada. Como se diz que você não sabe, você vai me amar e mais nada. Tudo bem, vamos lá. Que você deve usar a rede de calma. Se você gosta de verdade muito bem isso? Você acha que se voa toda hora em você chegar em casa. A verdade é que você tem que me levar bem mais com a fim do mundo que você quer dizer. Eu acho que eu, não consigo nem ouvir. A pessoa que fala que o pai não hidra o filho do seu serão. Ele disse que não era rapidamente. Ele ganhou muito pouco com as mãos. Ele se tornou com muita ferida e musicou. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.